Pessoal, olha só a reportagem especial do Cidade Alerta. Eu fui conversar com a mulher que foi covardemente agredida pelo ex-companheiro. Chegou a quebrar o nariz dela. Ele foi preso. Quando a polícia chegou, ele tentou passar de vítima. Olha essa história e acompanha até o final pra você ver como ela terminou. Põe na tela. Na internet, ele é engraçado. Pelo menos tenta. No perfil na rede social, tenta contar piadinhas. Geralmente de cunho sexual ou homofóbico. Eu olho, é uma pessoa de cabelo preto. Fiquei até mais ou menos 2 metros e 7, mais ou menos. Tava vendo a figura, né? Mini saia, aquela coisinha. E eu olhei assim, eu achei estranho também. Na vida real, tudo é bem diferente. Essa semana ele começou a me espancar, era quase 12 horas da manhã. Fui parar, era 7 horas da manhã, porque a vizinha chamou a polícia. A polícia chegou, me levou preso. E antes ele já tinha te agredido? Já, muitas vezes. Tanto verbal, tanto físico. Por que você nunca denunciou? Porque ele me ameaçava sempre, eu morava sozinha e eu tinha medo. Madrugada de terça para quarta-feira desta semana. Um relacionamento conturbado. Vindo aí de 4 anos, de muito mais baixos do que altos. Eles não chegavam a morar juntos. A Valéria mora aqui na região do Parque Amazônia, nesta rua aqui. Só que aí, nesta terça-feira à noite, ela resolveu ir para a casa de uma tia, no Jardim América. E lá, ela teria ficado. E resolveu dormir na casa da tia, pernoitar por lá. E antes disso, ele teria ido para a casa dela, viu que ela não estava lá e começou a ligar. Falando, olha, vem para cá, vem para cá, que eu quero você aqui. E isso na casa dela. E aí ela falou, não, eu vou ficar por aqui, vou dormir. Então eu teria falado o seguinte, então eu vou vender sua televisão, vou pegar tudo aqui, vou fazer o limpa na sua casa. Ela, preocupada, veio. E nisso, madrugada, cerca de uma hora da manhã, mais ou menos, eles começaram a brigar. Começa primeiro quebrando as coisas da casa dela. Quebra móveis, quebra utensílios domésticos, quebrou até a televisão, que agora está inutilizável. Depois disso, ele parte para cima dela. De acordo com a Valéria, ele já teria machucado ela algumas outras vezes, já até ameaçado com faca. E ela nunca teria procurado a polícia com medo, porque ele ameaçava, segundo ela, matá-la, se ela procurasse a polícia. Mas naquele dia, ou melhor, naquela madrugada, ele quase conseguiu o intento que ele tanto ameaçou. Quebrou meu nariz, quebrou meu dedo, meu dedo do pé, machucado, também inchado, quebrou meu ombro, aqui que ele pisou em cima, minha cabeça está cheia de galo. Você não ficou com medo de morrer, não? Fiquei muito medo de morrer. Saiu muito sangue pelo nariz e pela boca. Quando a polícia chega ao local, no registro da ocorrência, inclusive está escrito, ele fala aos policiais militares que ele havia chamado a polícia. Que a Valéria estaria embriagada e estaria sob efeito de remédios controlados. E nisso, os policiais resolvem fazer o procedimento, todo mundo para a delegacia. Quando chega lá, o procedimento segue. Eles passam pelo exame de corpo de delito, mas ali já era visível. A Valéria estava fisicamente destruída. Aí, não teve mais como virar o jogo. Ele vai responder, em flagrante, inclusive, pelas ameaças e pela lesão corporal, no termo da lei Maria da Pena. Ela tem medo do que ele pode fazer ainda. Eu tenho medo, porque ele é muito covarde, ele é muito manipulador e psicopata. O que é que ele mantenha distância de você? Muita distância, muito, muito, muito mesmo. Eu preciso continuar onde ele está, porque não é justo ele fazer o que ele sempre fez e não pagar por isso.